As galáxias distantes estão cheias de mistérios e o homem se pergunta se somos a única espécie inteligente do cosmo. O que está por trás das aparições? Existem regiões do planeta mais propensas a esses incidentes? Em La Rumorosa, no México, Jaime Moussan e Carlos Clemente se aventuraram no deserto seguindo os passos de um grupo de jovens. Que afirmava ter visto seres estranhos na região. Durante a madrugada, várias presenças confirmariam que a excursão tinha valido a pena. No Brasil, em 1990, a remota região de Serra da Beleza registrou uma série de aparições surpreendentes. E a evidência de uma testemunha pode dar respostas únicas para o que ocorre no local. Em 1987, no México, o famoso artista Héctor Gomis estava com amigos em uma estrada quando uma luz estranha cruzou seu caminho. Mais de 25 anos depois, Gomis ainda acredita que o objeto salvou sua vida. Contato Extraterrestre No episódio de hoje, óvnis e regiões escolhidas. Se diz na ufologia que os casos mais espetaculares ocorrem nas áreas rurais, nas fazendas, nos campos, nas estradas. Há centenas, se não milhares de casos documentados sobre pessoas dirigindo em estradas no meio do nada que viram uma luz forte ou uma nave descendo do céu, às vezes afetando o carro, fazendo com que ele desligasse. Existem muitos casos desse tipo. Com esses casos isolados, acredito que o fenômeno OVNI mantém uma distância em torno das grandes massas de densidade demográfica. E muitos dos encontros próximos que são reportados têm origem no meio de montanhas, perto de lagos, perto de locais onde há recursos naturais. O fato de que as regiões menos povoadas apresentem mais aparições do que os grandes centros urbanos equivale a dizer que são regiões escolhidas. Ou existe alguma outra explicação? Um fenômeno que se manifeste no centro de uma cidade intensamente iluminada passa despercebido de praticamente todo mundo. Mas esse mesmo fenômeno iluminoso, até de menor intensidade, que se manifeste no campo atrai a atenção de uma testemunha mesmo a quilômetros de distância, por uma questão ótica, meteorológica. Essas formas de inteligência aproveitam para rodear e ter alguns níveis de interação, porque não deixa de ser fascinante para eles tentarem descobrir ou conhecer o ser humano. Os ufólogos têm que ir nas regiões rurais conversar com as pessoas. E vão se surpreender em ver que a cada 100 pessoas, 90 tiveram algum tipo de experiência com o fenômeno UFO. E umas 10 ou 20 dessas 90 tiveram experiências surpreendentes, fortíssimas, contundentes. Muitas das histórias que ocorrem nas regiões menos povoadas do continente nos permitem compreender um pouco mais o que está por trás do fenômeno OVNI. O incidente, ocorrido há quase 20 anos, demonstra que muitos dos relatos fazem parte de experiências únicas. Em 1999, Jaime Moussa e Carlos Clemente foram para o deserto de La Romorosa, no México, em busca do local onde três testemunhas afirmavam ter visto OVNIs. Buscando comprovar a veracidade do relato, eles não imaginavam que acabariam sendo testemunhas do fato mais revelador e impactante de suas vidas. Quando contaram a história, ninguém acreditou naquilo. Mesmo assim, eu achava que aquilo fazia muito sentido. Então, decidiram ir lá para confirmar. Era maio de 1999. E nós fomos investigar o caso das pessoas que tiveram encontros com seres extraterrestres. Eu queria achar tudo aquilo que fosse possível, como jornalista, para confirmar a veracidade. Então, decidi fazer essa expedição com meu amigo Carlos Clemente e os três jovens, Lamone Gonzalez, Salvador Villanueva e Raul Fabrício. Com eles e um guia que se chamava Daniel, fomos até o lugar. Os seis andaram durante horas por terrenos acidentados e desertos, com a esperança de encontrar novamente o local onde os três jovens tiveram contato com os seres. O grupo avançava pelo local, rodeado por inúmeros perigos da natureza. Enquanto procurávamos a árvore, íamos, como chamamos, em fila indiana. Eu ia à frente, distraído, quando, de repente, o guia deu um pulo e colocou a mão no meu peito e me parou. Porque eu estava a um passo de pisar numa serpente que estava toda enrolada em si mesma. E sempre que lembro daquele dia, agradeço ao Daniel por ter salvo a minha vida. O grupo andou durante mais de doze horas, mas não conseguiram achar o local onde o fato havia acontecido dois anos antes. A ameaça da noite, o perigo do deserto, o cansaço e o desânimo os levou a tomar uma decisão. Estava anoitecendo e, cansados, com fome e com sede, decidimos, então, ir até onde eles tinham acampado, que era um lugar alto, perto do rio, para passar a noite. Ficar por ali para descansar. A ideia era descansar. Quando chegamos lá, estava muito cansado, tremendamente cansado. Então, jantamos, depois arrumamos nossas coisas, fizemos a fogueira e foi nessa hora que resolvi dormir para recarregar minha energia. Lá estava eu, com uma barraca de camping, com um saco de dormir. Estava esgotado. Nós tínhamos passado o dia inteiro procurando a árvore, que não conseguimos achar. Até fiquei com dúvidas. Então, virei para o lado e dormi. As duas da manhã, o Lamone Gonçalves levantou e achei que fosse ao banheiro, mas ele viu alguma coisa na baixada. Ele começou a falar para a gente, tem algo ali embaixo, vejo alguma coisa. Eu estava quase dormindo. E o Lamone me chamou. Moçã, vem aqui, vem aqui. Fingi que dormia. Vem aqui, vem aqui. Até que eu falei, se for um OVNI, grava que amanhã dou uma olhada. E ele, não, 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 venha ver isso. Então? Eu falei, Jaime? Vamos levantar e ver o que é. Não sei de onde tirei força. Estava muito cansado, mas levantei e fui para fora. E vi que os três estavam mesmo olhando para alguma coisa na baixada. E levantei irritado, porque estava querendo dormir. E quando olhei, não sabia o que era aquilo que estava ali. Vi aquilo e pensei que podia ser um animal. Será que era um veado? Ou que animal poderia ser? E, de repente, olhei para o Jaime do meu lado, que estava com binóculo, e falou, dá para ver os olhos. Aí vi uma coisa fosforescente que andava de um lado para o outro. Vi os dois olhos. Sempre comparei aquilo com o brilho do planeta Vênus. Os dois olhos daquilo. E fiquei vendo como se mexia. Ia para um lado, ia para o outro. Estávamos em uma área bem alta, que era de uns 100 metros. Tinha um precipício com rochas, espinhos. Ou seja, estava bem distante. E aquilo começou a andar. O que é isso? Eu pensava em algum animal. E falaram, ali atrás tem outro. E estavam entre as pedras, umas pedras que eram relativamente altas. E era como uma espécie de fluorescência que ia se deslocando. Então, na câmera, focou legal. E quando olhei na parte de cima, vi como duas luzes, como olhos. E aí percebi que não era animal nenhum, nem veado, nem nada disso. Fiquei surpreso e caí na real que era muito estranho. O que nós estávamos vendo era uma coisa que nunca tínhamos visto. Agora não tenho mais dúvida. Não importa o que os outros pensem. Não importa que ninguém acredite em mim. Não importa, porque eu vi. Ninguém pode falar que eu não vi. Não era um animal. Não era nada do que conhecemos. Era alguma coisa. Não sei o quê. Não tenho dúvida. O que eu vi eram seres extraterrestres. Jaime Maussan e Carlos Clemente estavam diante da prova que esperaram a vida toda. Se encontravam sozinhos, totalmente indefesos no meio da madrugada, a longas horas de caminhada da civilização mais próxima, ninguém sabia o que podia acontecer. Distante do deserto mexicano, dentro das serras do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, também existe uma região com muitos casos de aparições e enigmas. Serra da Beleza. É hora de investigar a área e buscar a verdade por trás dos casos mais inexplicáveis. A jornalista Ana Clara Carvalho seguirá as pistas de um caso bem estranho, que conta com evidência física. O incidente aconteceu em agosto de 2013, durante uma vigília. Júlio Ferri e Arthur Serra sofreram as consequências do que viram. E seus equipamentos foram danificados. Uma das testemunhas diretas do caso, aguarda Ana Clara para contar a história e mostrar as provas para a análise. Ana Clara. Em agosto de 2013, nós chegamos na Serra da Beleza por volta das 6 horas. Eu venho fazendo esse trabalho de pesquisa com o Arthur Sérgio, que é uma pessoa que tem muita experiência nessa área. E por volta das 9 e meia da noite, veio uma luz muito forte. Quando chamei a atenção do Arthur para aquela luz, ele pegou o binóculo e começou a observar. Ele falou, poxa, é uma luz muito intensa. E eu, então, nesse momento, fui pegar a câmera. E justamente no momento que eu peguei a câmera, a luz retraiu. E ela depois, quando eu guardei a câmera, ela pegou, voltou. Aquela luz bem resplandecente. E dava a impressão de que eles tinham noção de que a gente estava ali naquele local. E passou-se, assim, cerca de 30 segundos, ela voltou a apagar e desapareceu. Você tem a câmera aí? Tenho. Ela só que depois do evento, ela parou de funcionar. Você pode deixar ela com a gente? Posso. Para a gente analisar? Posso. Está ótimo. No dia seguinte, minha vista amanheceu com uma secreção muito grande. E ao longo do dia, a minha vista inchou. E no dia seguinte, na segunda-feira, eu procurei um oftalmologista para poder saber o que tinha acontecido. E ele falou que, provavelmente, era uma grande irritação causada pela exposição àquele tipo de luz. Não sei por que o Arthur não ficou tanto, talvez porque ele usa óculos e ele observou com binóculo. E eu não observei a olho nu. Você tem um laudo aí? Tenho, sim. O que você acha que aconteceu contigo, assim? Eu acredito que deva ter sido em função da irradiação transmitida por essa luz, né? Que era uma luz muito intensa, uma luz muito resplandecente. E eu tive o avistamento a olho nu. Então, eu acho que o problema deve ter sido causado por isso. Haveria alguma relação entre a luz e o incômodo na visão? E ainda, seria possível a câmera parar de funcionar como consequência da visualização? Ana Clara resolve conversar com o Marco Antônio Petit, um renomado ufólogo que viveu mais de 10 anos na região, tentando determinar o que acontecia ali. A jornalista está decidida a descobrir o mistério de Serra da Beleza. Em La Rumorosa, no México, Jaime Malsan e Carlos Clemente realizavam uma investigação quando encararam a experiência mais estranha de suas vidas. Em Serra da Beleza, no Brasil, Ana Clara Carvalho resolveu descobrir a verdade por trás dos mistérios que ocorrem na região. Em Tempostlã, no México, o famoso artista Héctor Soares Gomis se salvou graças a uma luz estranha que cruzou seu caminho. Em 1999, Jaime Malsan e Carlos Clemente partiram para o deserto de La Rumorosa, no México, para investigar a experiência OVNI de três testemunhas, que afirmavam ter visto seres e luzes estranhas. Acompanhados por um guia e pelos três jovens, Malsan e Clemente voltaram ao local do fato. Após horas de caminhada tentando encontrar o lugar, o grupo montou o acampamento no meio do nada e foi dormir. Poucas horas depois, estranhas silhuetas iluminadas apareceram. Minha preocupação na hora foi registrar a imagem. Eu sabia que estava diante de algo verdadeiramente extraordinário, então fui para um lado, fui para o outro, peguei a câmera de vídeo. Lembro que tínhamos uma câmera de visão noturna, mas não era de última geração. Com a câmera, eu não via nada, porque estava escuro e não tinha foco. Falei, não dá para ver. Peguei a outra e também não via nada. Me dei conta que não conseguia ver nada. Então, tirei algumas fotografias e nas fotografias não saiu nada. E não fiz vídeo, porque também não dava para ver nada. Não conseguia ver nada pela câmera, tudo escuro. E quando fiz assim, o flash saiu? Pensei, eles vão ver. O flash foi bem visível em meio à noite escura. E Clemente temeu terem sido descobertos pelos seres estranhos. Não tirei a foto e deixei no chão. As câmeras ficaram em segundo plano. Enquanto olhávamos para tudo aquilo, era como se tudo tivesse parado. Não lembro do frio, não lembro do cansaço, não lembro nem de ter sentido medo. Foi emocionante. Não senti medo em nenhum momento quando vi os seres. Eu sei que o fenômeno é verdade. Estava pesquisando, tinha visto muitos vídeos. Não tenho dúvida de que recebemos essas visitas e não estamos sozinhos. Mas vê-los ali foi uma confirmação dentro de mim, que devo continuar pesquisando. Absorto, o grupo continuava olhando o deslocamento das criaturas estranhas. Não sei se chegaram a nos ouvir ou se eles nos viram. Só sei que acabaram desaparecendo. Naquele momento, eu chamei o guia que estava tirando um sarro da gente, falando que não sabia que planeta ia nos pegar, kkkk, e os ETs não sei o quê. Ele não levava nada a sério. Então resolvi perguntar o que estávamos vendo. E ele estava lá dentro do saco de dormir. Aí eu chamei e ele não respondeu. No outro dia de manhã, perguntei, Daniel, o que nós vimos ontem? Será que era um animal? Não, ele disse. Aquilo foi uma revelação de Deus e eu não me envolvo nisso. Se eu tinha alguma dúvida, acabou naquele momento. Jaime Maussan levou a vida toda pesquisando casos de outras pessoas. Daquela vez, tinha sido o protagonista de sua própria história. Se nunca tinham duvidado da existência de vida extraterrestre, depois daquela noite, Maussan e Clemente tiveram uma comprovação ainda maior, acompanhada pela sensação de que suas vidas nunca mais seriam como antes. Foi uma experiência que eu não esperava. Existe um Carlos Clemente antes e há um Carlos Clemente depois disso. Posso simplesmente falar que era extraterrestre porque é o que penso. Porque não existe nada que eu possa comparar com aquilo. Com certeza, foi um momento extraordinário em nossas vidas. Os estranhos incidentes da noite de 27 de maio de 1999 mudaram para sempre a vida de Jaime Maussan e Carlos Clemente. E seus relatos servem para demonstrar que as imensas áreas despovoadas do continente latino-americano são palco de eventos inexplicáveis. A enorme quantidade de histórias que se repetem dia após dia nessas regiões desabitadas prova que os fenômenos são mais comuns em locais onde não existe poluição visual? Ou a América Latina foi escolhida para receber a visita de OVNIs? A presença extraterrestre na América Latina é muito intensa, tanto em relação à quantidade de casos de aparições como pela experiência. Não acho que na América Latina existam mais aparições do que em outras partes do mundo. O que acontece é que, para poder ver um OVNI, são necessárias certas condições de céu escuro. Em regiões onde a concentração urbana é muito grande, é bem difícil ver os objetos. Eu acho que existem aparições em todo lugar. Você só precisa ir para uma montanha, para o campo, para achar... Se sair para procurar, vai encontrar. O que acontece na América Latina é que existem bem mais regiões isoladas, livres da densidade urbana. E, por outro lado, acho que na América Latina talvez exista menos preconceito por parte das pessoas na hora de falar e de admitir que já viram esse tipo de fenômeno. O debate de que o continente latino-americano seria ou não um dos mais notórios em matéria de aparições reúne adeptos dos dois lados. Porém, ambas as opiniões concordam sobre a cultura ser determinante para a percepção do fenômeno. Possivelmente, há mais casos, entre aspas, na América Latina do que em outras regiões do planeta, porque a investigação de OVNIs está desenvolvendo de uma forma muito interessante, muito forte e constante. A América do Sul, ela é um dos principais pontos onde existem avistamentos, e esses avistamentos são estudados. Estudados por ufólogos e estudados pelos militares. Vários países desqualificaram suas informações sobre a pesquisa de OVNIs que fizeram de nível oficial, de nível governamental e, principalmente, secretamente, durante vários anos, durante várias décadas. Eu até digo que a ufologia da América do Sul, ela está muito avançada em relação à europeia. Porque aqui se discute o assunto, se fala do assunto, pessoas simples relatam. Por que estamos desqualificando essa informação? Eu já considero que estamos chegando aos poucos na época em que, como a humanidade, vamos abrir nossa consciência, passando por cima de dogmas, indo além de qualquer religião, tendo em vista o critério de que não somos os únicos, de que não somos os únicos nesse universo, nesse sistema solar. A América Latina poderia ser uma região escolhida com mais ocorrências de fenômenos OVNIs. A América Latina seria o continente escolhido? Uma série de episódios ocorridos no Brasil servirá para esclarecer todas as questões que pairam sobre pesquisadores e a população. Ana Clara Carvalho investiga um caso único de OVNI, que conta com evidência física. Durante uma vigília, Júlio Ferri e Arthur Serra viram uma luz estranha que danificou suas câmeras fotográficas. Nas horas seguintes, tiveram problemas nas vistas. Mas será que os fatos estão relacionados? Ana Clara decide falar com Marco Antônio Petit, um renomado ufólogo que durante mais de uma década viveu na região, tentando explicar o que acontecia ali. Mas eu estou fazendo uma investigação sobre umas aparições de OVNI na Serra da Beleza. O que o senhor poderia me dizer sobre o assunto? Em 1981, eu comecei a receber uma série de depoimentos de pessoas que moravam na região da Serra da Beleza referentes à presença de misteriosas luzes que estavam sendo observadas cada vez com mais frequência naquela área. Em maio de 1982, pela primeira vez, eu fui para a Serra da Beleza. Nesse dia que nós chegamos lá pela primeira vez, eu tive a chance, juntamente com mais de quatro membros do meu grupo, de ficar frente a frente pela primeira vez a um objeto desse. Claramente um objeto de forma descoidal. Por que o senhor crê que acontece só nessa região, essas aparições? Olha, na verdade, nós temos o que a gente chama de áreas de incidência em vários pontos do planeta. Agora, no caso da Serra, acabamos descobrindo que a área é riquíssima em areia monazítica. A areia monazítica tem um elemento radioativo que é o tório. Está ótimo. Obrigada. Vai ser um prazer. Ana Clara confirmou que a área é rica em aparições e que o local pode apresentar uma areia rara, que possui elementos radioativos como o tório. Mas existe alguma relação entre a suposta presença de areia monazítica e as aparições? E há alguma conexão com as queixas que Arthur e Júlio apresentaram? E com um defeito da câmera? Marco Antônio Petit e Ana Clara Carvalho resolvem viajar até o local em busca de explicações. O que tiveram mais aparições aqui? Muitas vezes eles sobrevoam essa área aqui por cima de onde nós estamos e outra área de muita incidência, às vezes, é aquela região de lá. Eles costumam vir de lá, outras vezes eles vêm daquela área lá e já foram vistos até pousados ali no fundo dessa grota ou desse grotão. Ou seja, toda essa área aqui é uma das áreas mais ricas em aparições de ufos do nosso país. Ana Clara se encontra com o geólogo Paulo Guimarães antes de analisar a câmera fotográfica e os relatórios médicos que Júlio entregou. Ele irá confirmar ou descartar a presença de areia monazítica? E se existe alguma possibilidade de que algum dos elementos presentes no solo do local tenha danificado a câmera e a visão de Júlio e Arthur? Existe alguma rocha dessas que possa emitir algum tipo de luz, que possa estar causando essas aparições? Não, não existe nenhuma relação da geologia com esse tipo de aparições. Não se tem conhecimento dessa possibilidade. As rochas, elas têm propriedades físicas, tá? Elas podem interferir as vezes no campo magnético localmente, mas nenhuma delas interfere em termos de atmosférica a ponto de ser confundido com algum objeto. Você já andou bastante pela Serra da Beleza? Andei fazendo um concentrado de bateia procurando justamente as tais monazitas que poderiam ter algum mineral radioativo e as pesquisas indicavam que não tem o potencial ali para recurso mineral na área da monazita ou mineral radioativo associada. Existe alguma pedra, alguma rocha geológica que poderia emitir uma irradiação para queimar a câmera? Para acontecer isso, ele tem uma rocha com uma grande quantidade de algum mineral que tivesse sido excitado por algum tipo de raio específico para gerar uma excitação para queimar uma câmera. A gente não tem isso ali. Muito obrigada. Guimarães descarta que o local tem a presença de areia monazítica. Mas também afirma que não há possibilidade de que algo presente no solo possa ser confundido com luzes ou que possa danificar a câmera ou a visão. A investigação segue, focada na análise da câmera e dos relatórios médicos. Ana se reúne com Luiz Otávio para fazer a avaliação. Eu queria que você me ajudasse a desvendar o que aconteceu com essa câmera. Ela foi usada para gravar um objeto luminoso no céu e eu não sei o que aconteceu, que na hora não gravou. Eu gostaria de saber se teve algum problema nela ou se alguma coisa no ambiente fez com que ela não gravasse alguma interferência. Entendi. Você pode esperar um pouco? Espero, espero sim. O técnico analisa a câmera e faz uma descoberta-chave para determinar o que houve naquela noite. Na América Latina existem regiões onde constantemente acontecem fenômenos OVNIs. Seriam locais escolhidos? Existe algum tipo de explicação? Em Tepoztlán, no México, o artista Hector Gomis estava acompanhado de três amigos quando viveu uma das experiências mais reveladoras de sua vida. Ana Clara Carvalho investiga o incidente de agosto de 2013 que ocorreu em Serra da Beleza, no Brasil. Arthur Serra e Júlio Ferri viram uma luz estranha. A câmera parou de funcionar quando tentaram registrar a imagem e no dia seguinte os dois estavam com problemas de visão. Existe algo estranho na região. A luz, a máquina com problema e as queixas nos olhos estariam relacionados? Um geólogo confirmou que não há nada no solo do local que possa ser confundido com luzes, danificar câmeras ou prejudicar os olhos. Ana levou a câmera para um especialista analisá-la e sua resposta ajudará a entender o que acontece na região. A câmera não liga. Eu acho que ela sofreu alguma interferência, alguma coisa eletromagnética, alguma coisa desse tipo, porque não foi calor, alguma coisa no ambiente realmente interferiu na câmera e a câmera foi danificada. Que tipo de coisa pode ter interferido? Talvez alguma radiação, alguma coisa desse tipo. Mas de danificar teria que ser muito forte. Teria que ser algum campo eletromagnético muito forte para poder fazer um dano... Como foi feito. Como foi feito na câmera, exatamente. Então, ok. Obrigada. A análise revela que algo externo afetou a câmera. O especialista afirma que pode ter sido algum tipo de magnetismo ou radiação. Um geólogo confirmou que não há nada na região capaz de provocar isso. Será que a causa do dano à câmera é o mesmo que afetou a visão de Arthur e Júlio? Ana viaja a São Paulo para saber como o problema que ocorreu nos olhos dos dois pode ter sido causado. E fala com Mauro Campos, médico oftalmologista. Então, doutor, eu estou aqui para investigar um caso do Júlio. Ele foi exposto a uma luz muito forte e o oftalmologista dele atestou que era conjuntivite. Eu queria que o senhor pudesse me explicar o que causou isso. Pelo laudo, eu não consigo dizer com certeza o que aconteceu com os olhos do Júlio. Mas, normalmente, quando o olho é submetido a uma grande quantidade de energia luminosa, ele pode apresentar alguns problemas. A luz tem uma parte que é invisível, principalmente a luz ultravioleta é a que causa maiores danos para o olho. Quanto mais curta a energia luminosa, maiores danos ela pode provocar para o olho humano. E se essa energia é muito intensa em curto intervalo de tempo, o dano é ainda maior. E qual o tipo de luz que causa conjuntivite? Quando você tem esses problemas agudos, como uma conjuntivite, uma inflamação da córnea, geralmente a gente associa isso à exposição à luz ultravioleta em grande quantidade, grande energia, por um curto tempo. Caracteristicamente, a pessoa, no momento que vê a luz, não sente nada. Essa inflamação vai se manifestar com dor, com olho vermelho, cerca de 3 a 4 horas após a lesão, que é o que parece que ocorreu com o Júlio. A única coisa que a gente pode garantir é que era uma fonte de luz ultravioleta, pelo tipo de lesão que ela produziu. Muito obrigada por ter me recebido. Após considerar todos os aspectos que envolvem o relato de Arthur e Júlio, Ana Clara chegou à conclusão, graças à sua entrevista com Mauro Campos, que um dano semelhante só poderia ter sido causado por uma luz ultravioleta. Porém, a vigília aconteceu à noite. A investigação revela que Serra da Beleza é uma área de muitas aparições e que nenhuma particularidade geológica pode explicar a presença de luzes nem danos a equipamentos. Teria sido consequência da luz que eles viram? Em caso positivo, qual a sua origem? Tais incógnitas levam pesquisadores em busca de respostas para o que está por trás desse fenômeno. Relatos de homens interagindo com OVNIs são frequentes nas regiões de menor população. Uma história chama a atenção por sua importância. Em 1987, o famoso artista mexicano Héctor Gomis e três amigos estavam prestes a viver uma experiência que os deixaria à beira da morte. Os quatro amigos tinham ido a uma casa noturna. Era de madrugada e todos estavam cansados. E ainda tinham um longo caminho até suas casas. O que nenhum deles suspeitava era que iam viver uma experiência que mudaria suas vidas. Aproximadamente entre quatro e meia e cinco da manhã, nós saímos, três amigos e eu, de um clube muito famoso em Cuernavaca. Nós éramos adolescentes rebeldes. Os quatro jovens voltavam para casa depois de uma noite de balada. Um típico passeio adolescente que faziam todos os fins de semana. Porém, aquela noite guardava algo muito misterioso. Todos estavam cansados e queriam chegar logo em suas casas. Dois irmãos iam atrás e eu ia no banco do passageiro. Era o caminho da minha casa em Cocoiocchi. Uma simples escolha os levava para um grande perigo. Tem dois jeitos de voltar para Cocoiocchi. Pela estrada de Cuernavaca ou por uma rodovia, uma expressa muito perigosa, que se chama Canhão de Lobos. É... Dá mais volta aí pela estrada. E como a gente queria chegar rápido, nós fomos pela rodovia. Aproveitando que o carro era novo, o jovem que dirigia acelerava em alta velocidade pela estrada perigosa. A gente falava das meninas que conhecemos, dos planos para o dia seguinte. A gente estava conversando sobre coisas que normalmente adolescentes falam quando saem. E de repente, alguma coisa chamou a minha atenção. Alguma coisa que acendia e apagava. A estranha visão surpreendeu Hector e chamou sua atenção. Não parecia a luz de um avião. Nem a luz de uma torre de rádio que fica acendendo e apagando. Não, não. Era uma coisa completamente diferente. Era uma luz amarelada num formato oval. Estava meio escura e começou a se iluminar por dentro. Era como se a gente colocasse uma lanterna dentro de um globo amarelado e brilhava bastante. E eu fiquei surpreso. E eu falei, vocês viram isso? O que é isso? Hector ficou muito surpreso diante do que via. Enquanto os demais procuravam encontrar uma explicação. Ah, deve ser um avião. Mas como que vai ser um avião? Olha só o formato disso. Tem uma forma... Não tinha uma forma muito clara, sabe? E era iluminada por dentro. Olha que lindo. O que é isso? Então eu falei, breca, breca, breca. Diminuiu a velocidade para a gente poder ver melhor. E a gente diminuiu. A gente foi devagar e era incrível. Eu nunca tinha visto nada igual. Que loucura. A insistência de Hector de pararem o carro para observar a luz os colocaria diante de um estranho perigo. A gente parou o carro e todo mundo que estava lá atrás, todo mundo que estava sonolento desceu também. E eles se surpreenderam com a luz. Paralisado, o grupo não percebeu que havia algo mais próximo dali. Uma coisa que realmente podia ter sido uma armadilha mortal. Em 1987, o famoso artista mexicano Hector Gomis e três amigos voltavam para casa após uma típica balada adolescente. O motorista dirigia em alta velocidade um carro zero quilômetro. Os quatro iam conversando sobre o passeio quando Hector notou que uma luz estranha se movia no céu. O OVNI os acompanhou durante uma parte do percurso e ele quis parar o carro para ver melhor o que era. A simples decisão estava prestes a mudar suas vidas para sempre. Uns três, quatro metros à frente, tinha um cavalo morto que ocupava todo o espaço da estrada. Hector se deu conta de que algo muito estranho acabava de acontecer com todos e que estava diante de uma experiência única. Me deu um calafrio por todo o corpo. É... da nuca descendo pela espinha. aquilo foi muito forte. E naquela hora eu me dei conta de que a luz tinha salvado a nossa vida porque estando a 150, 160 teria sido como bater contra uma parede de concreto. Então a gente se juntou e puxou o cavalo para a lateral da pista. Indo devagar cada um pegou uma pata até que a gente conseguiu puxar ele para o acostamento. A gente foi de pouquinho em pouquinho puxando o cavalo para o lado para que ninguém batesse o carro nele. Depois de tirar o cavalo a gente ficou parado ali. Após se recuperarem e compreenderem que estiveram prestes a morrer ficaram contemplando o OVNI durante um tempo e então decidiram seguir o caminho de volta. A luz ficou ali. Deve ter passado uns 15 a 20 minutos. Eu fui tremendo muito emocionado porque não era minha primeira experiência com OVNIs. Ele foi nos seguindo nos acompanhando ao longo da estrada e eu tenho certeza que se aquele OVNI não tivesse chamado a nossa atenção se ele não tivesse acendido e apagado nos avisando que tinha um perigo e eu não tivesse falado para o meu amigo para parar o carro a gente teria morrido. A experiência de Gomis e seus amigos está entre as milhares de histórias que todos os dias se repetem ao longo do continente. A área é rica em relatos muitos dos quais tem origem na época em que a América Latina pertencia apenas a seus povos nativos. Atualmente milhares de testemunhas já viveram experiências que a ciência não consegue explicar. Sem dúvida a América Latina apresenta uma grande quantidade de histórias de aparições. Será que é um continente escolhido? A quantidade de manifestações de OVNIs pode ser explicada pela peculiaridade de sua população? Ou tem relação com enorme áreas de território não urbanizado que propicia condições melhores para ver o fenômeno? O fenômeno OVNI evita regiões extremamente povoadas. Por que isso acontece? Não sabemos. mas está claro que é assim. A segunda pergunta seria por que o contato se dá de forma limitada? Eles não estão atrás de pessoas com títulos doutorais. Agora, uma coisa é clara. As pessoas que estão no campo são pessoas simples. Elas não estão preparadas, mas talvez o preparo delas seja o fato de elas estarem no lugar certo na hora certa onde o fenômeno se manifesta. O fenômeno OVNI não escolhe profissão, sexo, idade, posição social. Da mesma forma, pode-se manifestar para uma pessoa simples do campo, a um artista muito famoso, para um presidente, um governador, um professor, um médico. É um fenômeno para todos. Depende da sensibilidade de cada pessoa e a abertura que também tivermos. A cultura e a característica pessoal podem ser tão relevantes para influenciar tanto no que as testemunhas veem a ponto de aumentarem as experiências? O desejo de ver alguma coisa pode chegar tão longe. Se você fica procurando alguma coisa para valer, um dia você vai encontrar. Se você realmente acredita que vai ver um OVNI, você vai sair buscando por ele, andando por aí. Qualquer coisa que você vir pode levar a achar que é um verdadeiro OVNI. É verdade, você vai encontrar sinais de uma nave espacial alienígena. Só que não é verdade. Se perguntar se as pessoas veem o que querem ver, acho que a resposta é que todos veem. Às vezes usamos a imaginação e é por isso que os avistamentos são analisados tão a fundo para ver se não são apenas pessoas com sonhos ou visões, mas sim se são fatos verdadeiros que devem ser relatados. Acho que um lado disso tudo é que as pessoas querem tanto acreditar numa coisa e vão se convencendo que realmente viram uma nave espacial. Mas na verdade o que elas viram foi um avião militar ou um avião comercial ou alguma outra tecnologia avançada. Mas não alienígena. Mas se acreditar o suficiente, essa pessoa vai se convencer de que é um OVNI ou uma nave alienígena quando não é. acho que o fenômeno OVNI é diverso, depende de muitos fatores e que não podemos encarar todos da mesma forma. Por exemplo, não podemos dizer que todas as aparições e todos os vídeos que existem têm uma procedência extraterrestre. Seria muito atrevimento e muito arriscado. Também não podemos dizer que é tudo mentira, porque não é possível que ao longo da história de tantos anos, tantas pessoas tenham visto. Eu acho que pouca gente tem experiências pessoais. Quando você tem uma experiência pessoal, fica ainda mais difícil se convencer de que não é verdadeira. Você não pode convencer alguém de que não viu algo quando a pessoa viu. As histórias de OVNIs vistos em locais afastados se repetem. E muitas são tão fascinantes que chamam a atenção dos mais renomados especialistas que vão a esses locais remotos para encontrar a verdade. Um dia o homem poderá revelar o que se esconde por trás do fenômeno OVNI. Ou essa verdade já foi descoberta, mas não revelada. O continente abriga milhares de relatos que aguardam serem descobertos. E chegou a hora de ir atrás da verdade.